Vou começar uma coisa, eu quero começar a trabalhar as lapelas para estrangular o neto usando lapelas e não só para o estrangulamento simples. Então eu começo a tirar um pouco as lapelas dele aqui, tá? E ele tendo o bloqueio, eu posso trabalhar o seguinte, tentar quebrar o bloqueio dele aqui puxando, pum, e essa lapela já vem para a mão de cá. Observe que eu não vou catar todo o pano travando a lapela dele inteira, eu quero só essa parte da gola, inclusive um pouco da ponta, eu não preciso abraçar e dominar tudo justo, eu deixo aqui, ele vai começar a querer voltar devagarzinho, eu deixo esse braço, entro a outra, observem galera, enquanto essa mão entra, a outra puxa, com a mão direita eu puxo a bola dele e por baixo eu faço substituição, a minha mão direita desliza e a esquerda ela já fica bem justa, observem que ela está muito justa. Eu posso tentar estrangular lá e o neto está com o rosto, a cabeça um pouco para o lado, defendendo aqui, não deixando entrar o braço lá. O que eu faço? Perna no chão, faço um movimento simulando uma raspada, batendo com essa perna ali para lá, ele vai botar a mão no chão lá, e aqui eu abri o espaço. Turma, eu gosto de catar esse pano aqui, por isso eu não travei a perna toda, porque esse pano aqui, quando você conhece esse ponto, você tem o melhor lugar para trabalhar esse movimento do quebra nozes, sem que sua mão fique desconfortável e sem mobilidade na manhã. Então, paninho aqui, peguei justo, estrangulei. Para defender, o neto vai querer entrar o braço dele direito, aqui, isso. Então, mantenho a outra na bola, vou no tríceps, boto ele aqui embaixo e puxo para mim. Um, dois, três, quatro, o neto vai defender com o outro braço, cinco, uma chave de braço diferenciada, vou dominar a lapela dele com a minha mão direita, soltando ela bem, vou trabalhar uma pegada agora cruzada na manga do neto, a lapela já está por aqui. Eu não preciso ficar telegrafando para ele o que eu vou fazer, eu posso simplesmente fazer isso, olha só, nesse momento eu vou puxar o braço dele cruzado para a minha axila e vou trabalhar esse domínio de lapela. Observem que, galera, não é só dominar a lapela, mas eu preciso fazer um leve giro para botar ele no ângulo. Mão na altura do ombro, movimento natural da chave de braço. É uma chave de braço que a gente precisa fazer com muito mais cuidado porque é o meu braço que fica ali embaixo do cotovelo dele e já aumenta demais a alavanca. Então a lapela está solta, pegada cruzada, trago ele para mim, domino. Ele mesmo pode começar a querer costurar um pouquinho, então eu já aproveito, boto ele no ângulo. Turma, eu sempre falo desse pé e dessa perna, porque se ela ficar lá embaixo, morta, eu não vou conseguir a mobilidade necessária. Observem que, quando eu trago essa perna, a minha mobilidade do quadril fica desbloqueada e aí eu tenho um ótimo grampo. Caso você ainda sinta que tenha um pouco de dificuldade de chegar na chave de braço passando essa perna, você só grampeia ele e sobe com o quadril. Então é o seguinte, agora eu vou mostrar desse ângulo aqui. Ó, dominei a lapela dele, braço cruzado. Trago para a minha sila, entro bem o braço e, ó, puxa bem, ajusta bem. Aqui eu já tenho uma pressão no braço do neto. Mão do outro lado, perna quadril. Observem o que eu falei dessa perna. E aí eu tenho uma mobilidade aqui para chegar aqui. Mão do outro lado, perna quadril. Mão do outro lado, perna quadril.